Fala, galera! Antes de começar o vídeo, quero deixar um recado rapidinho aqui pra vocês que gostam de arquétipos, né? Onça, mago, águia, e quer saber mais como trabalhar, ativar da maneira correta, aí pra aumentar a sua abundância financeira, sua autoestima, trazer melhores pessoas pra sua vida e muito mais. Tem um curso muito bacana aí pra vocês, com preço bem legal, o link tá na descrição. Entrando no site lá, você vai ver um vídeo explicando tudo como funciona, depoimento das pessoas, vocês vão ver que o curso é muito top, tá? Link na descrição e vamos lá pro corte. Você consegue explicar um pouco o que é arquétipo? Porque às vezes a galera de casa não entende. É, eu descobri pela Rafa. Cara, arquétipo, basicamente falando de uma forma muito breve e simples, você se conecta com a energia daquilo, seja animal, seja pessoa, e aí você se conecta com a energia daquilo e você pega aquelas características, né? Só que tudo tem o lado sombra e o lado luz. Então você também vai pegar as características negativas. Por exemplo, se você fizer o arquétipo de uma mulher muito forte e você quiser arranjar um namorado, o ideal é você colocar um beija-flor junto, ou um flamingo. Mas peraí, como... Tá, vamos lá. Você faz algum? Ela faz da Cleópatra. Eu já fiz da Cleópatra. Só que eu fiquei assim... Aí, amiga... É tudo! Gente, no moral, o arquétipo da Cleópatra, você fica tão fria, sem sentimentos. Não funcionou comigo. Então você não fez, amiga? Fiz. Eu coloquei até no meu fundo. Você fez Cleópatra? Fez, você fez Cleópatra. É que tudo que eu falava... Ah, você faz da Cleópatra. Cadê o seu? Você trocou? Eu troquei, coloquei uma imagem fofinha. Tá, olha o que eu fiz. Pra ativar o arquétipo, eu fui e coloquei a foto, fiquei vendo a foto, e aí eu colocava uma música. Tem um outro jeito? Porque isso foi eu que aprendi no TikTok. No TikTok. No TikTok. No TikTok. E aí ela ensinou... Aí eu falei... Aí porque ele tava sofrendo por causa de homem, eu falei... Amiga, ó... Amigo. Descobri que o da Cleópatra... Cleópatra faz. Mas eu fazia... As pessoas olhavam muito pra mim, sabia? Mas eu não sabia porque eu não olhava. Gente, Cleópatra atrai muito. É bizarro. Isso eu senti, tá? É bizarro, não tô falando sério, é bizarro. É tipo... Cara, outro dia, eu saí com a minha amiga e ela falou... Caramba, você parece que tem um imã de homem. Tipo, não aguento mais. Todo mundo olha, todo mundo vem. Cleópatra é bizarro. É da Cleópatra. É bizarro. Então, como você faz pra ativar... Além das fotos, obviamente, e além das músicas, né? Aquelas músicas meio de... Não é só isso. Você tem que entender sobre a pessoa. Você tem que ler a história dela. Você tem que entender qual foi o propósito dela. O que ela fez. O que ela gostava. Você tem que realmente, tipo, ser fã. Basicamente, virar fã do negócio da pessoa. Então, eu consigo, gente... Só que deve fazer um arquétipo da Kylie Jenner. Você pode. Dá. Dá pra fazer. Porque aí, é realmente eu entender tudo dela e acabar pegando características dela. Exato. Você se conecta com a energia dela. E aí, você pega as características. Tanto boas quanto ruins. Mas, peraí. Então, as pessoas podem fazer, tipo, a minha, se quiserem? Pode. É que ninguém vai fazer, né? Arquétipo do lugar. É porque, pelo que eu vi, eles não recomendam fazer arquétipo com pessoas vivas. É melhor fazer com pessoas que já morreram. Mas pode fazer com gente viva. Deixa eu ver se tem alguém que morrer. Porque a Cleópatra era muito... Quando eu fui fazer esse negócio do arquétipo, eu comecei a pesquisar. Aí, eu achava que ela era muito inteligente. Ela não era mais bela, mas ela conseguia tudo. Ela não era mais bonita, mas ela conseguia tudo. Exato. Ela se enrolou num tapete, né? Num tapete. Pelada. E saiu... Incrível. Pra quê? Era Júlio César? Acho que era. Eu não lembro. Eu não me lembro agora pra encontrar... Ela criou um bofe. E aí, eu acho que não tinha como ela adentrar lá. Ela não queria exatamente um bofe. Ela precisava dele pra tomar de volta o reinado dela. Porque, basicamente, ela teve que casar com o irmão dela de 13 anos de idade. É tipo, é uma loucura muito grande pra ela conseguir ser rainha e tudo mais. Só que ela fazia assim. Ela encontrava meios onde não tinha. Não existia obstáculo pra ela. É bizarro. Ela era bem incrível. Então, o que é o lado luz de Cleópatra? Você sabe. O lado luz de Cleópatra? É isso. Você se comunica de uma forma diferente. Você não vê obstáculos. Você vê, simplesmente, um outro meio de chegar onde você quer chegar. É ambição. É atrai dinheiro. Atrai prosperidade. Atrai homem pra quem quiser homem. Atrai olhares. É muito presente. Você ganha muito presente. Então, atrai homem, mas não relacionamento. Atrai homem, olhares. Não, atrai homem também. Pra relacionamento. Pra beijar. Cara, é porque, geralmente, quem pega Cleópatra não é pra homem, né? É assim que você disse. É pra ficar mais fria. Mas, geralmente, como você atrai muito olhar pro relacionamento, você teria que intercalar com outro arquétipo que seria o beija-flor. Não, no relacionamento, você ser Cleópatra não ia dar certo. Não ia dar certo nem um pouco. Você ia cagar pro que a pessoa tá sentindo. Tipo, você ia pensar só em você. Você fica um pouco mais egoísta, sabe? Que seria o lado sombra. Uhum, sim. E o que mais, o lado sombra? Acho que você fica mais egoísta. Você fica mais... Caramba. É que pode ser, se não tiver equilibrado, por isso que eu uso com o beija-flor. Porque aí você não pega tanto o lado sombra. Aí a foto tem que estar o beija-flor e a Cleópatra? Uhum. Tem que fazer? Uhum. Aí você tem que fazer a montagem que eu já tenho hoje em dia. A minha eu achei. Pera, rapidão. É só escrever no Google. Tipo, Cleópatra... Ah! Ah, eu vi essa imagem sem o beija-flor. É, eu vi sem o beija-flor essa. Essa que ficava em mim. Então, pera, com o beija-flor... Mostra aqui na câmera, pra galera de coisa ver. A gente tá falando de arquétipos. Deu pra ver? Ah, explica, é dessa junção. Eu amo essas coisas. Eu fico, tipo, horas procurando no TikTok. Então, beija-flor atrai amor. Mas, se você quiser encontrar o seu par perfeito, dizem que você tem que usar... Dinossauro. Flamingo. Não, Flamingo. Flamingo. Flamingo é do par perfeito. Você encontra, tipo, o amor da sua vida. E é relacionamento duradouro. Aí eu tenho que estudar o arque, tipo, do Flamingo. Do Flamingo. E ele tem? Tem. Tem. Porque o Flamingo, ele tem uma coisa de casal, que ele é um par pra vida toda, não é um animal. Deve ser, tipo, lagosta, né? Lagosta também é assim. Tem uns animais que são assim. É um animal pra vida toda. Se morre, não arranja outro, hã? É um animal pra vida toda. Por isso que no Friends tinha aquele... She's Her Lobster. Vocês assistiam Friends? Não. Ah, caramba, não é da época de vocês. Vocês são muito novos, eu acho. Não? Não. A gente tem a mesma idade. Quantos anos você tem? 34. Quantos anos você tem? Que? Não parece. Você tem... A amiga do nosso curso tinha 25. Eu tenho 29. Você tem 34 anos. Sim. Eu tô no chão. Minha amiga... Eu sabia que você tinha 20 e pouco. Você falou, a gente tem a mesma idade. Mas a gente jurou, né? Só no óleo de coco, ela se cuida. Ai, esse é o segredo aqui. Esse é o segredo. Eu tô no chão. Então você vai mandar mais pra mim. Todo dia aqui, ó. Caralho, que foda. Parabéns. Obrigada. Eu teria orgulho. Eu chegaria me apresentando sempre assim. Oi, tudo bem? Eu sou Yasmin, eu tenho 34 anos. Eu tô no chão. 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 Eu tô no chão.